Ubisoft confirma Assassin's Creed Codinome Jade no próximo Ubisoft Forward com uma nova imagem incrível que originou esse vídeo que a gente tá fazendo hoje. Você já ouviu falar sobre o exército de Terracota? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal pra um vídeo muito especial, porque é aquele tipo de vídeo que a gente compartilha com vocês um pouquinho da história real inclusa dentro dos games da franquia Assassin's Creed. Se for sua primeira vez aqui, fique à vontade, seja muito bem-vindo também, sinta-se em casa e aproveite o papo, tá? Como todo mundo já sabe, ano passado a Ubisoft anunciou diversos projetos em seu evento, né, Ubisoft Forward, e um deles recebeu o nome provisório, acredito eu, de Assassin's Creed Codinome Jade, sendo o primeiro grande jogo da franquia em um formato mobile. Diferente dos anteriores, né, que seguiram a mesma plataforma, tá ligado? A gente tem, sim, jogos mobile na franquia, mas nada comparado ao que o Codinome Jade promete entregar. Basicamente, é um jogo de mundo aberto e, infelizmente, eu não posso colocar nesse vídeo as imagens que vazaram aos montes esse ano, mas acho que todo fã de Assassin's Creed já viu, né, essas capturas por aí. Se não mudarem, né, muita coisa do que vazou, a gente sabe que o jogo é praticamente um Assassin's Creed Odyssey, literalmente o Assassin's Creed Odyssey com outra roupagem, tá? Digo isso porque lá a gente via não só as movimentações, mas os mesmos assets, as mesmas habilidades e muito mais, né? Já sabemos que o jogo vai trazer e contar um pouco também sobre o lendário assassino, o Eiyu, que a gente conhece lá atrás em Assassin's Creed 2, como uma estátua, né, de Monterie Journey, lembra dele? Então, agora, né, fora isso aí, a gente sabe que o jogo vai se passar 200 anos antes de Cristo, data em que se acredita terem sido construídas as famosas estátuas que nós vemos na nova imagem divulgada do jogo através das contas oficiais da Ubisoft. Bom, é isso. Essa é a nova imagem de Assassin's Creed, até então conhecido como codinome Jade, e nela nós vemos o que parece ser o protagonista do jogo, ao lado das misteriosas e famosíssimas, né, estátuas conhecidas como Exército de Terra Cota. Eu não sei vocês, mas uma coisa que eu sempre falo aqui e que me faz ser apaixonado por Assassin's Creed é esse tipo de coisa, sabe? A junção de elementos históricos reais com a lore da franquia. Com essa imagem, a gente pode meio que já, né, afirmar, talvez, né, que em algum momento nós teremos acesso a essas estátuas, e pra quem não as conhece, a ideia desse vídeo é explicar historicamente um pouco, né, sobre elas, o que elas são, o que elas representam, por qual motivo foram construídas. O icônico Exército de Terra Cota foi construído há cerca de 2.200 anos a pedido do imperador chinês Qin Shi Huang. É considerado uma das maiores descobertas do século XX e foi descrito como a oitava maravilha do mundo pelo ex-presidente francês Jacques Chirac. Eu acho que é assim que fala o nome dele, é esquisito. Essas estátuas, elas foram construídas pra servir o imperador em sua vida após a morte, porque assim como os egípcios, os chineses antigos acreditavam que todos os itens levados junto deles no túmulo, de alguma forma, iriam acompanhá-los na vida pós-morte, né, na vida do outro lado lá. Ao invés de ser enterrado com pessoas reais, o imperador resolveu criar diversos guerreiros de terra cota, nome dado a argila modelada e cozida no forno, resultando aí em uma cor laranja, né, conhecida também como cor laranja queimado. No mausoléu do imperador Qin, acharam mais de 8.000 soldados desses, separados por patentes, 130 carruagens e 670 cavalos, além de músicos, acrobatas e concubinas. Olha o nível, mano. Se tem alguém que nunca vai se sentir sozinho no paraíso, esse cara é o imperador dessa história, mano. Essas peças impressionam, impressionam, né, até hoje, demais e não só pela quantidade, né, de figuras, mas também pela riqueza nos detalhes. Por incrível que pareça, não existem estátuas com feições exatamente iguais. Cada estátua tem sua própria expressão, trajes, armas e até mesmo penteados, cara. Há alguns sites, alguns documentos que citam que na época os modeladores, né, os trabalhadores, eles tinham 8 moldes apenas para trabalhar, porém, depois que finalizados, os detalhes, né, para diferenciá-los, eram feitos, obviamente, todos à mão, né. Há quem acredita, pessoal, que o motivo real dessa criação é porque o imperador tinha medo de ser perseguido no pós-vida pelos exércitos que ele massacrou. Ele temia que essas pessoas, né, na qual ele matou, buscassem vingança contra ele e, por isso, a maior parte das estátuas encontradas são, de fato, guerreiros prontos para combater e defender. Mais de 700 mil pessoas trabalharam na construção dessas peças. O trabalho teve início em 246 a.C., quando o imperador Qin Shi Huang assumiu o trono na cidade de Qin, né, tipo, o cara vira dono da parada toda e a primeira coisa que ele pensa é construam uma porrada de estátua para me acompanhar depois que eu morrer, beleza? É doido a gente pensar isso hoje, né, mas ao que tudo indica, na época e para as crenças deles, era algo muito comum e, como eu falei há pouco, esse imperador em questão, ele supostamente tinha medo de vingança. Tanto as estátuas como também o mausoléu ficaram prontos 40 anos depois, né, e detalhe, o imperador já tinha morrido. Ele mesmo, ele não viu, né, todo o projeto pronto, porque morreu 4 anos antes. Olha que doideira. Os trabalhadores, eles fizeram tudo, né, como eu falei para vocês, né, com as próprias mãos, modelando, né, com maestria e argila. Cada parte do corpo era feita separadamente e, quando ficava pronto, eles montavam, né, os soldados, colocavam eles numa base onde também era colocado o nome do responsável pela sua criação. Uma honra, mano, que nada. Era mais para casos em que, se encontrassem erros, né, identificar quem errou. De acordo com os registros históricos, muitos que trabalharam nas estátuas tiveram um fim, assim, não muito bacana, saca? É citado que foram queimados vivos depois da morte do imperador e da conclusão do trabalho para que os segredos do exército de Terracota não fossem descobertos. Mano, pesado, né? Não se sabe ainda se, pelo menos, né, eu não encontrei nenhum registro que prove que todos eles foram queimados vivos para manter o segredo ou se apenas alguns, né, os que erraram a estado, não sei, tá? Depois vocês podem dar uma pesquisada aí, mas sim, teve gente que foi queimado vivo, né, pós o término do trampo para não contar os detalhes, né, sobre a criação, sobre o mausoléu e tal, né? Bom, por mais de 2.200 anos, esse exército de Terracota, ele permaneceu intocado abaixo do solo. Ninguém tinha conhecimento sobre eles até 1974, mano, quando, sem querer aí, um grupo de agricultores de Xi'an resolveram cavar um poço e, para o espanto deles, encontraram uma cabeça de Terracota em tamanho real enterrada ali. Esses agricultores, eles avisaram o Zhao Kangmin, que na época era o curador de um museu ali na região. Abre aspas. Fui ao local com outro diretor, estávamos muito animados, andávamos em nossas bicicletas tão rápido que sentíamos que estávamos voando, comentou, né, o Zhao certa vez, fecha aspas. Ele pediu, né, para os agricultores que recolhessem aí os fragmentos de Terracota e reunissem todos eles em três caminhões para levar ali para o seu pequeno museu. passou a reconstruir, então, as estátuas a partir desses fragmentos, né, alguns dos quais tinham aí o tamanho de uma unha, cara. Era o final da Revolução Cultural Chinesa, mas alguns partidos ainda eram contra a restauração de objetos antigos e, por isso, o Zhao decidiu manter tudo em segredo. Eu não sei quanto tempo depois ele resolveu revelar, quando que veio à tona, tá, mas a real é que mais tarde o Conselho de Estado Chinês reconheceu o Zhao como o homem por trás da descoberta. Para mais detalhes, pessoal, depois, né, como eu falei, deem uma espiada em diversos documentos, artigos e sites que é possível encontrar, né, sobre o assunto, tá. Inclusive, algo que você pode fazer agora mesmo é deixar o seu like nesse vídeo, caso você tenha esquecido lá no início. Isso ajuda sempre o nosso trabalho, ajuda, né, com que o YouTube entenda que é um bom conteúdo para ele divulgar de maneira orgânica, então dá essa forcinha aí. Se não for inscrito do canal, fica o convite, espero que você esteja gostando do assunto. Se quiser, se inscreva, vai ser um prazer te receber em outros vídeos iguais a esse todos os dias, tá. Bom, a questão aqui, pessoal, é que se a gente, né, vê um membro da Irmandade diante dos recém-construídos exércitos de Terracota, a gente pode imaginar, como eu falei no início, que é possível vermos também esse imperador, que se eu não estiver enganado, foi o primeiro imperador, o cara que unificou a China, estabeleceu muitas mudanças políticas e o autor de diversas construções gigantescas, como, né, por exemplo, aí, a própria Muralha da China. O que eu mais espero desse jogo, pessoal, é que num futuro não muito distante, né, ele tem aí um port pra PC e consoles também, talvez, né, porque, mano, vamos ser sinceros aqui, o seu celular hoje, ele roda Assassin's Creed Odyssey? Ele rodaria Assassin's Creed Odyssey? Bom, o meu, não, tá. E como eu falei, o codinome Jade é literalmente Assassin's Creed Odyssey com roupagem chinesa. Então eu acho que, se o jogo, ele tiver uma boa aceitação, talvez a gente tenha, né, versões diferentes, como foi, né, por exemplo, aí o caso de Assassin's Creed Liberation, que teve, se eu não me engano, uns três portes, né. Eu não sei se o meu celular vai rodar esse game, tá. Eu vou tentar, não sei de que jeito vou trazer conteúdo desse jogo quando ele lançar, mas a gente vai tentar dar uns pulos aqui, né. O que o futuro nos aguarda ainda é uma incógnita, né, não dá pra presumir que a gente vai ter, sim, essas versões, mas o que a gente sabe é que dia 12 no evento Ubisoft Forward nós vamos descobrir um pouco mais sobre esse jogo e quem sabe, né, uma data de lançamento oficial, não é verdade? Curtiu o vídeo? A história sobre o exército de Terracota? Comenta aqui, tá, porque é muito importante e ajuda demais no nosso trabalho. Se você sabe qualquer outra curiosidade sobre o exército de Terracota, cara, comenta, comenta aqui no vídeo, que é importantíssimo, é gostoso, é legal e vai agregar muito pra todo mundo que tem curiosidade sobre essas peças, né. Um beijo no seu coração, sucesso, até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Valeu! Tchau, tchau.